Do Dinamo de Kiev Fez um 2D Gueda Devolveu no Cevchenko Cara a cara, Cevchenko Desculpa Ai meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope E ai seus interioranos E ai seus interioranas Quem fala é Maurício Degar do Gamer do Interior Pra trazer mais um episódio Que eu nem sei qual que é esse aqui Já perdi até as contas do episódio Mas pra trazer mais um episódio pra vocês A nossa Master Liga no Winning Eleven Do Playstation 1 Nós que estamos jogando aqui com El Dinamo de Kiev Cara, tem uma formiga aqui Pronto, matei a formiga Vamos voltar aqui pro que nos interessa Que é a nossa Master Liga E assim como eu tinha dito No episódio passado Hoje enfrentaremos o Leverkusen Valendo não só 3 pontos, mas valendo também Abrir mais 3 pontos Porque o Leverkusen É o segundo colocado É um confronto direto Pro Leverkusen vale a sobrevivência Pro Bayern de Munique Oh, pro Bayern de Munique Pro Dinamo de Kiev Vale abrir uma diferença Que nos dará 6 jogos De vantagem Pra ser campeões Eita, masqueiro Ó, eu vou fazer o seguinte Como eu tinha falado Eu vou voltar a formação padrão mesmo Do 4-3-3, cara Porque, meu Deus Eu passei muito apurado no jogo passado Um apurado que eu não precisava passar Sinceramente falando Vamos lá aqui Vamos ter a estreia de Oliver Kahn A estreia de Oliver Kahn Vorlander Vorlander aqui O Stromer sai Pra entrada do Do Peraí Peraí Não Entrada do Eddington Castor O Tibitinho Que tá certo Então, peraí Deixa eu colocar O Roberto Carlos Aqui na dele, né Roberto Carlos Aqui na dele Original O Hart Não é lateral direito Vai o Nat Igual aqui Vou tirar aqui E colocar aqui O Eddington Ixi Dura que até o Zidane Tá mal, cara Peraí Vou fazer um esquema Meu Deus Colocar o Matt E eu coloco o Oswald Não Jorga Barorra Miranda Miranda Dei com um atacante Posso colocar ele aqui Na do Zidane E vamos ver O que vira Se der ruim Se tudo der errado A gente coloca o Se tudo der errado A gente põe o Roberto Carlos De ponta direita E ele salva a gente Como já salvou Uma pá de vez Vamos lá então, mano É um jogo que vale muito Pra nós vale basicamente Colocar uma mão Na taça mais rápido Pro Bayern E o Berkusen Vale Simplesmente Sobreviver E dar um pouco Uma rodada talvez A mais Pra Pra buscar um título Estádio Lotado Deixa eu tomar Alguém rapidinho Já se inscreva no canal Deixa o like Ajuda muito Quando você faz isso Olha aí Que timezinho Bonitinho, né Timezinho Bonitinho A equipe do Dinamo De Kiev Que breve Vai ter uma nova Adição aí Breve, breve Breve Muito em breve Tá bom Quando tiver essa adição Você vai ver Como é que eu vou fazer Vou fazer até Uma entrada diferente No 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 episódio Retomar a bola O Dinamo Ai Dinamo meio É Como é que pode dizer assim Com as peças aí Alteradas Meio improvisado No meio Campo Olha o Oliver Kahn Que isso Oliver Kahn Não faz isso não Você me mata Do Do coração Meu Meu goleiro Olha Saiu errado Miranda Retomou Pra fazer É É É É É É É É Miranda Saiu tocando Errado Aí Não tem como Pô Aí Desse jeito Não tem jeito Miranda Foi Pra rede 1x0 O Scout Chevchenko Conseguiu Ficar com ela Cheva Vem o Cheva Gol Querendo de novo Artilharia No rebote Dei Guerra de cabeça Começa Goal É É Do Dinamo Ó Cabeceou Vomita 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 Pra fazer 2x0 Pro Dinamo Avassalador O time de Que Eu falei Cara Essa formação Ajuda muito Mais Olha o Castoro Deu certo Fez um 2x2 Saiu Na cara Do gol Tirou de canto Pra Fua Bola Pro Ataque Ah Que vacilo Oliver Olha aí Mano Lúcio Zagueiro Girou Foi Pra cima O Oliver Bem Demais O Oliver Cruzamento De cabe Ai Vai cagar Também Né Castoro Na cabeça Do Tchema É Do Dinamo Algo Que eu Não tinha Feito Até agora Aqui Um gol De cabeça No Cruzamento De escanteio Não deve ter Feito Se eu Fiz Eu não Lembro Também Fiz 200 Gol Já Chebchenko De cabeça Fez 1-2 O Chebchenko Recebeu Na frente Pra fazer Espalma O goleiro E Perdeu Deu Fudegueta Vai bater Cruzado Ai Eu tava torcendo Pra ele Espalmar Essa bola Ai 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 Rapaz Brincar Não Brincar Não Brincar Não Dinamo Não faz Comigo Não Dinamo Vocês querem acabar Com a minha vida Dinamo Fim de primeiro tempo Complicado Os caras Tão atacando Mesmo Os caras Não tão amacian Não Os homens Não tão amacian Quando fazem Atacar Dinamo Castoro Chevchenko Fez um Dois Condegueda Chevchenko Recebeu Caracara Pra fazer Quer voltar Na artilharia É o Chevchenko Faz o dele Facilitou O rolê Chegou Caracara Fez um Dois Com o De Gueda E empurrou Pro fundo Do gol 4x1 Pro Dinamo Em cima Do Bayern Mais líder Do que nunca De Gueda Chevchenko Fez um Dois Chevchenko Recebeu Foguetas Que golaço É do Dinamo Que foguete Do Chevchenko Olha aí Bateu Com raiva Na bola Do Chevchenko O Cheva Mandou Pro fundo Do gol De Gueda Vem levando Pra ponto De Gueda Cruzamento Opa Faltinha Perigosíssima De Gueda Na cobrança De falta Será que eu vou guardar O primeiro de falta Aqui Bateu Pro gol Nossa Buscou O Bunch Não Era girar E dar o passe Ali Vem pro ataque O Bayern É exatamente isso Ramelou Ramelou Puta merda Você é joeiro Mesmo Vem cara Último lance Saiu errado Deu tapa na frente Castoro Agora sim De Gueda Pra fazer É do Dinamo De Gueda De Gueda Vou trazer O Canavaro Pra jogar Nosso time E agora Na moral Não vou demorar Não vou demorar Vou trazer O Fábio Canavaro Não sei nem De que time Ele tá Mais Dois mil Anos Depois Oh Na moral Eu tava Olhando Eu nem sei Onde que tava Mais o Canavaro Eu tava Olhando Procurando O Fábio Canavaro Não achei Mais ele Deve Tá por aí Porém Eu vi aqui O Ivan Córdoba O Córdoba Na zague É um monstro Só que ele é baixinho Mas é um monstro Olha aí A defensiva dele É muito Completinho Como é que é a nossa Zagueirada Pega aqui o Stromer O Stromer é mais alto Mas olha o Córdoba É muito mais Completinho Vou meter no lugar Do Stromer mesmo Já nem troca o número Beleza Córdoba Nosso time Ivan Córdoba Nosso novo zagueiro Opa Não é pega quem agora Não é pega o PSV Ah o PSV Tava lá embaixo Na tabela né PSV tá aqui Em décimo Ganhou Subiu Tava em décimo primeiro Se não me engano Nossa eu tô babando Pra trazer o Ronaldinho Mano Fenômeno Eu tô louco Pra trazer o Ronaldinho Véi Ó Cadê Cadê o homem Cadê o homem Nossa A casa tá pra baixo Cara eu odeio Comprar jogador Vim com a seta pra baixo Já véi Ajuda o maluco Tá doente E bora Fazer acontecer Que agora Tem jogo Contra o décimo Colocado Já do meio Pra baixo A tabela Vamos buscar Mais três pontos Aí Boa bola Chebitchenko Fez um Dois Chebitchenko Aí saiu na frente Olha o Chebitchenko Deixou na saudade Vem Seco Não Goleiro Primeiro gol Nós driblando Goleiro Eu acho Chebitchenko Abre o placar O nosso Centravante Nosso camisa Sete Andri Chebitchenko Boa bola Castoro Fez um Dois Com Chebitchenko Recebeu Cheba Bateu Cruzado Rebote Degada É do Dinamo O goleiro Deu rebote Degadinha Chegou Enchendo o pé Pra fazer 2x0 Vem pro ataque A equipe Do PSV Cole O problema é o seguinte No jogo passado Ele fez uma baita defesa Assim também E foi num escanteio Que ele tomou o gol De cabeça Ele tomou o gol De cabeça Mais idiota Que tinha Mas dessa vez Não Essa vez Não tomou o gol Não Batida Pro gol Ganha mais um escanteio O PSV Do Dinamo De Kiev Fez um 2x2 Devolveu No Chebitchenko Cara a cara Chebitchenko Desculpa Ai meu Deus Tá Eu vou pegar o xarope É do Dinamo Chebitchenko Tirou de canto Pra fazer 3x0 Pro Dinamo De Kiev Bem o Cheba Bem o Cheba Vem a equipe Do PSV Olha o Marcão Tira daí Oh Dinamo Brinca aí não Oh Brinca aí não Brinca aí não Não brinca aí não Isso me irrita Não Dinamo Dá-se lá não Chebitchenko Vamos Aí só tirou de cantinho O Chebitchenko Sem pressa O Chebitchenko Na hora da finalização Frio igual O clima De Kiev O Chebitchenko Bem Roberto Carlos Olha aí Acabei de elogiar Cruzamento Tira ali Roberto Carlos Boa bola De Gueda Ih agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Ah olha o tapa Que o Chebitchenko Achou o De Gueda Pra fazer o dele Olha aí Vem pro ataque O PSV Oliver Kahn Faz a defesa Fez um Ai não Agora sim De Gueda 1-2 Que o Chebitchenko Saiu na cara Do gol De Gueda Defendeu o goleiro Do PSV Astoro Cruzamento Ai Eu passei da bola Ai mano Que porcaria É o último lance Vai acabar agora Ficou vendo Falei Tava lá na cara Fim de jogo Caramba velho Tinha tudo Pra fazer o gol Mano 10x10 Finalização Você tá achando Que o jogo é fácil Não é fácil Não velho Os caras também chuta E o Leverkusen Venceu por 2x0 Leverkusen vai dificultar 3 do Cheba Hat-trick do Chebitchenko E um golzinho Do De Gueda ali Pra falar que fez Pra Deus ver Vamos lá Ver quantos Mais 10 39 39 créditos Dá pra comprar Um Therrien Ri Não compra um Ronaldo Mas compra um Therrien Ri Vamos ver aqui nos gols Chebitchenko Já foi pra 19 Com esses dois joguinhos aí O De Guedinha Também tá com 19 O Kirsten Do Barneverkusen Tem 21 E tamo aí né pô De pouquinho em pouquinho A gente tá aí também O Ronaldinho Que tá há muito tempo Sem jogar Tem 14 Roberto Carlos Estagnou com 10 O Castoro Tem 9 E tamo indo De assistência O Chebitchenko Tem 23 ainda O Castoro Tem 14 E o De Gueda Já encostou agora Com 10 assistências Também O triozinho ali né Triplete de assistências Próximo Próximo episódio Vamos ter jogo contra o Fayanor e Fiorentina Que pode ser o episódio Que vai nos dar o título Pode ser o episódio Que nos dará o título Da segunda divisão Antecipado Então se eu fosse você Já se inscrevia no canal Ativaria o sininho Porque vamos ter Provavelmente O título Antecipado No próximo episódio Aqui no nosso Winning Eleven Na nossa Master Liga Com o Dinamo de Kiev É isso aí mesmo pô Então é isso Se inscreva no canal Deixa o like Já salvou aqui ó Partida 22 E é nóis Tamo junto Tchau obrigado Tchau